O primeiro dia do mês de setembro e a gente começa rezando a vida de Santo Egídio, protetor dos pobres e mendigos. Egídio era grego, nascido em Atenas por volta do ano de 650. Filho de família cristã, rica e nobre, sentiu-se chamado à vida de eremita depois que seus pais faleceram. Ele só tinha um objetivo, viver na pobreza e dedicar-se totalmente a Deus. Por isso distribuiu todos os seus bens entre os pobres e os doentes e passou a viver afastado da cidade, em grutas e cavernas, dedicando-se à oração, aos jejuns e sacrifícios. Em vida, ele recebeu os dons da sabedoria, da cura e dos milagres. Certa vez, andando pela cidade, Egídio encontrou um mendigo na porta de uma igreja. O tal mendigo estava gravemente doente, quase sem roupas. Egídio teve grande compaixão pelo pobre e o cobriu com o seu próprio manto. No mesmo instante, o homem, que já estava agonizando, levantou-se, percebendo que estava completamente curado. Curas como esta se repetiram algumas vezes. Por causa deste fato, Santo Egídio é considerado o protetor dos pobres e mendigos. Na França, viveu numa caverna de uma floresta, cuja entrada era escondida por um arbusto espinhoso. Na mais completa pobreza, alimentava-se apenas das ervas de raízes e do leite de uma corça, que, segundo a tradição, foi lhe enviada por Deus. Certa vez, o rei Vamba, dos visigodos, foi caçar nas proximidades da caverna de Egídio e, em vez de flechar uma corça que se escondera atrás de um arbusto, flechou a mão do pobre ermitão, que tentava proteger o animal acuado. O rei, para desculpar-se, passou a visitá-lo com seus médicos até sua completa recuperação. Depois disso, o rei continuou a visitá-lo com frequência, presenciando vários prodígios que divulgava na corte. Assim, a fama de santidade de Egídio espalhou e ele passou a ter vários discípulos. O rei, então, mandou construir um mosteiro e uma igreja, que doou para ele que foi eleito abade. O mosteiro passou a ter uma disciplina própria, escrita por Egídio. A morte de Egídio ocorreu provavelmente no dia 1º de setembro do ano de 720, aos 70 anos. Logo após, os devotos fizeram da sua sepultura um ponto obrigatório de peregrinações. E agora, juntos, nós vamos pedir a intercessão de Santo Egídio. Com fé, nós vamos rezar, juntos. Deus Todo-Poderoso e Bom, de quem tudo provém, infundia em nós a vossa graça, para que, a exemplo de Santo Egídio, saibamos amar nossos irmãos de coração aberto e generoso. Nós vos louvamos e vos agradecemos, Senhor nosso. Amém. Santo Egídio, rogai por nós.